Fala galera, estamos aqui novamente na nossa família de Piscitaco, infelizmente a gente teve que destruir a nossa Piscitaco City no último episódio, que aliás eu sugiro você assistir o primeiro episódio, que depois vem esse, e enfim, vamos avançando aqui, muito obrigado por esperar, valeu, a Misty tá guiando a gente aqui na migração, por enquanto tá tranquilo, aquele Velociraptor eu não vi mais ele, e o Gigantossauro aparentemente foi embora mesmo, tava se afastando, por isso daqueles gritos ali no finalzinho do último episódio, enfim, vamos indo aqui, vambora, eu não sei exatamente pra onde a Misty quer levar a gente, talvez pra algum local onde a gente pode reconstruir Piscitaco City, eu espero que a gente consiga, e ela tá muito rápido, tá lá na frente, que isso é o Sonic velho, vou tá aqui Misty, relaxa aí. E pelo que eu estou vendo aqui, irá ficar de noite, então a gente vai ter que localizar algum lugarzinho pra gente começar a fazer uma toca, e assim descansar, pelo menos pra passar a noitezinha, eu já tô ficando com muita sede, acredito que os outros aqui também estão, então a gente vai ter que procurar um lago, talvez aqui pra cima, espero que tenha, espero que a Misty saiba pra onde tá indo. Conseguimos encontrar aqui um laguinho, finalmente, eu já tô tomando dano a Teta Estado Critics, e pronto, cheguei. Caraca galera, preciso comer também, como é que a gente vai migrar assim? Não dá. Beleza, pelo menos a água aqui tá enchendo, até vou usar o faro, peraí, vamos ver se tem alguma comidinha aqui em volta. Primeiro, lá a gente, ah, ali tem, ó, beleza. Primeiro a gente tava, né, com os problemas de carnívoros, agora a gente tá com o problema mesmo da fome e sede, isso que é o pior agora pra migrar. Tem comidinha ali atrás, dá pra se alimentar de boa. A Misty ali, eu acho que tá procurando um local pra fazer a toca e a gente passar a noite, todo mundo junto, beleza. Agora a gente se vira, sai correndo. O velho ali, véi! Ai, quase, ele tentou me morder, ele tentou me morder, eu vi que o cara passou tentou me morder, véi. Do nada. Que susto. Ai, agora eu não sei onde é que tá a comida. Acho que é aqui, ó. Não come, Misty, deixa pra mim. Coitada Misty, né, deve tá falecendo de fome também. Tá, cuidado com o velho também, Misty, ele tá por aqui. Ih, bom, o cachorro tá indo pra lá agora e eu acho que ele tá fazendo a toca, a gente vai pra lá e fica junto. Qualquer coisa eu faço aqui também, ó, dá pra fazer aqui? Vamos ver, ah, dá pra fazer aqui, ó, na frente da comida. Perfeito. Aí, já fiz a toquinha e aí, comemos agora um pouco e aí deitamos e descansamos. Ó, Misty, eu acho que saiu correndo na Misty, não sei porquê, véi. Foi pra lá, acho que ela foi tomar água. Não sei se precisa, né, porque, tipo, tá chovendo aqui. Enfim, vamos se virar agora e deixar um pouquinho ali pro cachorro. Vamos entrar aqui. Aí, entrar e ficar descansando agora. Doze segundos depois... O velho tá por aqui, não sei exatamente aonde. Ai, ai, ai. O cachorro, eu acho que entrou aqui dando a toca. Vou correr pra cá. Ai, velho. Ai, que susto, véi. Que susto. Ai, ele passou. Tentou pegar. Entra, entra, entra. Entrei. Nossa, bem na hora. Ai, ele me mordeu, olha só, tô ferido. Ele me feriu gravemente. Ah, ficou escondido aqui. A Misty tava fora, vamos ajudar ela. Não posso deixar ela sozinha. Cadê? Aqui, aqui. Passou. Vou morder ele. Morde, morde, morde. Ah, vem aqui. Toma. Ah, não, não, não. A Misty vai cair. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha, tá passando ali. Morde. Acertei, acertei. Ali, 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 ali. Cadê, cadê, cadê? Caraca, batalha contra o velho. Sinistro. Morde. Morde. Dá mordida nele. Dá mordida. Toma. Aí, dei mordida. Sai. Não. Entra no toque, entra no toque. Entrei. Caraca, velho. Mó sinistro. Ele é fora de uma vacilão. E eu acho que a Misty caiu. Hippie Misty, galera. Mas não tenho certeza. Ó, tá tendo a batalha lá ainda. Vamos sair a ajudar. Bora, 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 bora. Cadê? Não. Nossa. Corre. Nossa, eu me feri demais. Me feri demais. Caraca, velho. Eu tô muito ferido agora. Quase tela 4. Cadê ele? Ele tá ali ainda. Morde. Entra pra dentro. Entrei. Tá todo mundo aqui, ó. Ah, estão vivos. Beleza. Caraca, vou ficar aqui pra sempre agora. Até o cara falecer de fome. Se ele estiver com fome. Amanhã, com certeza. Caraca, tem um austro-raptor ali, ó. Eita. Calma, amigo. Amigo, amigo, amigo. Amigo. O cara veio a toda velocidade. Aqui, ó. Amigo. Ai, socorro. Minha nossa, velho. Ó o austro ali. Calma, calma, amigo. Amigo, amigo, amigo. Socorro. Socorro. Por favor. Brother. Amigo, isso. Aí, amizade. Olha que bonitinho. Vou chegar perto dele agora. E aí? Aí, ó. Deitar? Ó, o geral deitou. Pra mostrar que a gente tá sobre o comando dele. Fica calma, austro-raptor. Tu tá mandando aqui. Tu é o cara. Fica tranquilo. Não precisa se alimentar. Eu vi você comendo o avaceratops agora há pouco. Salve aí. Andei amizade. Ó o velhinho ali atrás. Ó o velhinho. Bora, 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 bora. Vamos correr, vamos correr. Aí, o austro se afastou. Beleza. Correu pra lá. O velhinho tá ali no meio do mato. Ok, agora que a nossa toca já foi destruída. Vamos começar a migrar novamente. Vambora. Eu acho que seria bom a gente seguir o rio. E por aqui mesmo. Ó, o cachorro tá vindo. E a Misty tá lá atrás. Vem, Misty. Corra. Dei um grito aqui pra ela. Cuidado com o velho aí. Enfim. Vamos indo. Aí, a Misty tá chegando agora. Vindo correndo a toda velocidade ali. E a gente tá aqui bem tranquilo, tomando água. O cachorro tá indo pra lá procurar comida. Beleza. O Velociraptor, eu acho que não quis seguir a gente. E o Austro-Raptor já foi embora. Então, por enquanto, a gente tá salvo. Ainda bem. Será que tem comidinha aqui? Vamos utilizar o faro, então. Vamos farejar. Quero comida. Aí, Misty. Precisamos de alimento. E quem disse que isso é problema meu? Ali, ó. Vambora. Correr pra cá. Só cuidar pra não afundar aqui. Pronto. Aí, eles tão vindo. Vem, pessoal. Continua a nossa migração. Depois que a gente fez essa grande pausa, a gente tem que tentar cobrir o máximo do território agora. O que foi? Tão gritando aí? Vem, ó. É aqui na frente. Tem uma comidinha bem grande ali. Maravilha. Eu estava conversando aqui com os nossos integrantes. E decidimos, então, ir em direção àquela cachoeira ali do outro lado. Vamos chegar ali e montar o nosso acampamento. Que é onde a gente vai construir. Porque no começo vai ser um acampamento, né? Depois a gente vai começar a construir. A Piscitaco City 2. Ali, ó. É um local bonito. É um oásis perfeito. Pra gente continuar a nossa grande família de Piscitaco. Criar piscitaquinhos pequeninhos. Os outros estão chegando aqui, beleza? Tão vendo? Tão vendo. Aí, ó. Bem-vindo, pessoal. Vamos correr aqui aqui na frente. Caraca, tem até um arco-íris ali, ó. Que bonito arco-íris. É um lugar perfeito aqui. Não tem? Tem comida. Tem água. O que mais a gente quer? Não tem nem predador. Olha só. Chegamos aqui sem salvos, então. No grande oásis. E olha o tamanho dessa cachoeira ainda. Comparado a gente. Ok. Vamos correr por aqui, ó. Ficar atrás. A Misty já deitou ali. Caraca, que bonitinho. Ficar bem por aqui mesmo. Olha que massa, galera. Nossa, muito lindo esse lugar. Aí, vou descansar agora. Pronto. Ficar deitadão. Ficar observando aqui para ver se vai vir um carnívoro. O que foi? Estão gritando para mim? Estou voltando. Calma. Estou aqui, ó. Estou chegando. Estou em cima da pedra. Vou subir também, então. Aí, subir. Como é que sobe aqui? Não sei. Não tem essa habilidade de escalada. É por aqui, será? Acho que é aqui, ó. Ó. A gente veio por aqui. A gente vai aqui para o caninho. Eita, nossa. Que atravessei o bagulho. Ah, por aqui, ó. Estou vendo umas pegadinhas. Aí, subindo, subindo. Pronto. Consegui, ó. Eee. Uma libelo lá passando aqui perto da gente. Eita, nossa. Libelo é um poder monstro aqui. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça de deixar o seu likezão. E, principalmente, vários sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Muito obrigado. E não se esqueça de deixar o seu like. É importante, muito importante, para a gente continuar aqui o nosso canal. Beleza? Valeu. Até mais e tchau. Fui. Acabamos aqui, então, com esses dois episódios da família Psittaco. Conseguimos chegar todos sem salvos. Fizemos alguns amigos no decorrer do caminho. Foi bem interessante. Valeu. Deixem nos comentários os próximos que vocês querem ver. Fui. Fui. Vem escutar o Velociraptor. Por aqui, ó. Será que o Velociraptor voltou? Não acredito. Ó. Caraca, que susto. Corre, velho. Corre, 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 corre. Ah, ele quebrou a perna. Ele quebrou a perna. Ele caiu do lado de cima e quebrou a perna. Aqui pra ti, ó. Ó, ó, ó. Eita, mordeu. Aqui pra ti, ó. Ó, ó. Aqui pra ti, ó. Ó. Ah, ele quebrou a perna. Morde ele. Vou morder. Morde, morde. Muito bom, galera. Muito bom. Caraca, que susto, velho. E o Velociraptor ficou brabo. Ficou brabo. Corre, corre. Olha ele aqui, velho. Que isso. Mó loucura. Mano, eu falo. Eu fugi até. Música